Arte de Henrique Bender, vamos lá. Kodik disse assim, busco fazer algo mais pro lore e pro lol. Sinto que me falta algo, só não sei direito o que é. Sei que é meio genérica a pergunta, mas se tu tiver outro ponto pra adicionar, super bem-vindo. Eu não sou a melhor pessoa pra te falar o que você tem que fazer, porque eu não fiz trabalho nenhum pra essas empresas. Mas um cara que pode te ajudar é o Davi Lowe. S, pra você o que eu sinto é que falta uma questão de finalização, sabe? Famoso novo de Dijolo, exatamente. Então eu acho que tem uma questãozinha de finalização, de uso de referência. Com certeza pegar umas referências ia te ajudar absurdamente, porque eu sinto que bastante coisa que você pintou aqui você fez sem referência. Tipo, essa cabeça que você fez sem referência provavelmente, essas mãos você provavelmente fez sem referência, essas pernocas que você fez sem referência. E olha que eu usei muito mais do que devia nos trampos convencionais. Na cabeça eu usei mais, mas as mãos e pernas nem tanto. Tá, nesse nem tanto é tipo, não usei, né? Mas eu acho que o desenho, ele tá legal, mas tem que dar uma melhorada pros clientes que você quer trabalhar, tem que melhorar o desenho. Esse personagem do foreground, ele me incomoda muito, tá? E acabamento final, tá? Uma outra pessoa que pode te ajudar é a Laís que tá aí no chat, né? A Laís Rodrigues. Eu vou pegar a arte e eu mesmo vou tentar te dar algum feedback, tá? Porque não quero te deixar sem nada. Mas é só te falar que definitivamente não é um trampo que eu fiz, assim. Então, medo de falar besteira, né? Nossa, o zoom nessa região me assusta um pouco. Até, eu acho que esse ângulo não foi um... Com todo respeito, né? Esse ângulo não foi um ângulo muito bem escolhido, né? Porque essa saioca aqui, mano, tá muito apertada, né? Ele tá... Ele tá muito... Sei lá, um funilzinho, assim, sabe? Pegar uma câmera de baixo pra cima num cara que tem uma saia que tá subindo bem aqui, acho que tá muito quase lá. Falta um espaço negativo entre as pernas. Mas faltou projetar essa perna mais pra fora, né? E... E de baixo pra cima é difícil fazer isso, né? Então, não parece que ele tá andando... Parece que ele tá meio, tipo... Sabe, andando esfregando as duas pernas uma na outra pra não abrir demais? E eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de liberdade, sabe? Deixar respirar um pouco. Você entende o que eu quero dizer? É... Saia tubinho, é. Tá com uma... Enfim, é um kimono, né? Isso aqui tinha que tá mais soltão, assim. Um pouco mais largo. Um pouco mais esvolaçante. Sei lá. Então, o ângulo pra mim não foi muito bem escolhido, na minha humilde opinião. Ou eu abaixaria mesmo esse corte do kimono. E aí sim trabalharia com esse resto, tá? Esse ângulo, acho que ele também não tá sendo muito bem aproveitado. Porque isso aqui é um ângulo de três pontos de fuga, certo? Então, se a gente traçar os três pontos de fuga, eu acho que dava pra fazer com muito mais distorção... O que tá agora, sabe? Por exemplo... É... A gente tá vendo esses personagens meio de baixo, correto? Então, a gente tá vendo aqui, ó. Bem por baixo. Só que... Por algum motivo... Eu tô vendo até demais alguns planos superiores. Eu não devia tá vendo essa mão tanto de cima, assim, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter aproveitado melhor essa parte aqui. E ter feito um ângulo um pouco mais distorcido e ver menos dessas partes, sabe? Tipo, esconder um pouco mais. Que tá por baixo, né? Esconder um pouco mais ia ser ótimo. Ver essa cabeça bem de baixo. Saca? Ver a mandíbula toda fazendo a volta, indo lá pra trás. Ver essa cabeça bem mais distorcidona. Compreende o que eu quero dizer? Aqui é a mesma coisa. Acho que tá pequeno. A mão dessa personagem tá menor do que a mão dele aqui. É... Eu não sei se ele é gigante ou alguma coisa assim, mas eu sinto que... Esse personagem tá muito bidimensional na cena, sabe? Falta... Falta bastante esse aproveitamento da profundidade. E esse personagem, ele tá bem mais distorcidão aqui, ó. No primeiro plano, bem maior, saca? Bem maior aqui na composição. Fechando mesmo essa comp. Porque agora tá pequeno. E a gente tá vendo também a palma. A parte de cima. A gente não... Eu não tô com muito a sensação que eu tô vendo de baixo. Esse personagem, saca? Ah... Enfim. Essa seria a minha sugestão inicial. Pra arte. Pras outras coisas. Você falou assim que não sabe... O que tá faltando pra você chegar lá, né? Tipo... Pra onde você pode ir. Ah... E eu sinto que você podia dar mais tempo até pro seu render. Essa é uma outra coisa que eu tô sentindo. Que tipo... Tem coisas na sua cena que você nem renderizou. Próximos do ponto de foco. E isso aqui, na minha visão... Isso nunca poderia acontecer numa... Numa arte de LOL ou de Runeterra. Isso aqui nunca aconteceria. Uma flat color ao lado do ponto focal da cena. Tá? É... Porque isso não... Isso demonstra que você parou cedo na imagem. Eu acho que realmente você acabou cedo, sabe? Valeria bastante a pena você continuar renderizando. Pegando mais referência. Trazendo material pra cá. Uma dica que eu tenho pra você é uma coisa que o Evan Mel Amundsen falou uma vez... Acho que foi pra... Não sei se foi pro Mike, se foi pra mim, se foi num workshop que ele fez no Brasil. Mas enfim, eu só sei que veio dele isso, tá? Que é você imaginar ponto focal e nível de detalhe e de render, acabamento. Como se você estivesse jogando uma pedra nos pontos focais que você queria a atenção. É... Uma pedra no lago, né? No caso. Não só uma pedra não, né? Como se você estivesse jogando uma pedra no lago. Imagina que isso aqui fosse um lago. Você vai jogar uma pedra nesses pontos de atenção que você queria. Joga duas, assim. Então vamos supor que a gente jogou uma pedra aqui, ó. Boom. E uma outra no sapinho aqui. Boom. O que vai acontecer é que vão se formar algumas ondinhas. Certo? Algumas ondinhas quando você tacar essas pedras. Então imagina que esses pontos, eles irradiam algumas ondas, ó. Na sua imagem. Quanto mais próximo dessas ondas, o que vai acontecer? Mais render? Mais detalhe? Mais informação, mais contraste você traz. Quanto mais distante, mais você pode soltar um pouco as pinceladas. Trazer algumas ideias de... É... De menos contraste. Algumas coisas nesse sentido, tá? Ou seja, tá vendo que... Quanto mais próximo desses arcos aqui, ó. Olha onde tá essa rosa. Por isso que eu tô falando que isso nunca deveria acontecer. É porque tá muito próximo do seu ponto focal, né? Então... É... O chapéu tá muito... Tá do lado do rosto do personagem. Então por que que esse chapéu se... Opa. Por que que esse chapéu, se ele for de palha, ele não tá renderizado com o material que ele deveria ter? Se a gente pegar aqui chapéu de palha, é por isso que eu tava falando que faltou referência. Sabe? Ó, por exemplo. Podia muito bem ter procurado por algumas texturas... Opa. Procurado por algumas texturas... Que pudessem te ajudar a trazer um pouco mais de informação, né? Pra esse personagem aqui. Então... Buscar por alguma... Algum padrão, alguma borda... É se aprofundar mesmo nessas formas. Splash e Runeterra é se aprofundar, sabe? Não dá pra você permanecer na superfície dessas informações que você tenta reproduzir. Então... Trazer algumas texturas aqui, sabe? Conexão com a cabeça. Isso aqui tá em sombra, né? Então podia tá bem mais escuro. Tentar buscar por umas... Texturas, assim. E isso que eu tô falando é só um começo, hein? É só o começo. O design das coisas também podia tá... Sugerindo um pouco melhor a origem desse personagem. Quem é ele. Sabe? Tipo, uma sugestãozinha de textura. Eu tô fazendo bem tosco, bem rapidão. Mas pegar referências de artes que você gosta do Runeterra, você vai ver que... Eles não deixam nada em flat color, tá ligado? Ou se deixa, tá muito distante dos pontos focais, né? Talvez essa área iluminada, tá? Essa luz no rosto tá um pouco... Um pouco forçada demais, não acha? Acho que poderia tá... Uma... Talvez uma sombra projetada aqui no rosto. Pra mostrar que o chapéu tá cobrindo a luz, né? Alguma coisa assim. Acho que pode ter essas fontes de luz mais aleatórias, né? Como se estivesse vazando um raio de sol, assim, pá. Pra iluminar o rostinho. Eu entendo que a Riot faz muito disso. Mas talvez... Criar alguma justificativa pra isso, sabe? Que faça sentido dentro da sua história. Então, sei lá. Trazer algumas ideias assim. Só pra ter um pouco mais de coesão. Isso existe, viu, gente? Essa parada de iluminar só o rosto do personagem, do nada, com um spot. Isso existe demais na Riot. Porque eles precisam, por algum motivo, sempre tá com o rosto do personagem iluminado. Mas eu acho que é o nosso trabalho meio que encontrar maneiras de ou subverter essa lógica ou justificar. Sabendo que eles pedem isso, né? Ah, a luz seria do brinco. Ah, nossa. Então... Uau. Espera um pouco. Então volta. A luz seria do brinco. É, esse brinco, ele não tá parecendo uma fonte de luz, cara. Eu não sinto que ele tá parecendo uma fonte de luz. É... Tá. Vamos mudar, então. Tá, entendi. Eu acho que dá pra fazer isso aqui brilhar de um jeito muito mais interessante, velho. Vamos fazer brilhar, então. Pra isso ser fonte de luz, eu acho que tem que tá bem mais brilhante, sabe? Imaginar que ele vai ter um outro lado, outro lado, brilhando também, né? Não conheço esse personagem, então... Aí a gente pode... Aí a gente começa a brincadeira, tá? Sinto que dá pra iluminar bem mais essas outras regiões aqui, ó. Acho que elas estão muito escuras. Provavelmente ia ficar uma luz mais alaranjada, mas sim. Deixa o rosto todo em sombra e uma luz difusa vindo de cima pra não perder. Acho que eles estão trocando outra ideia aí, né? Mas, ó... Trazer essa... Essa info aqui, ó. De luz. Bem mais forte. Uma coisa que me confunde é essa ring light que tá rolando. Nesse recorte aqui dele, sabe? Aí eu acho que dá uma confundida do que que é... Qual é a fonte de luz exata e tal. É, ó. Puxar um pouquinho de textura, tá vendo? Que começa a mexer... Ia mudar um pouquinho mais. Os planos que estão voltados pra essa ponte de luz tem que estar bem mais iluminados também. Então essa parte aqui, ó. É um plano que tá voltado pra ela. Pode tranquilamente tá mais claro. E aí atrás do cabelo... Só uma coisa assim. Vou só fazer uma textura bem tosqueira aqui. Só pra demarcar. Ó, agora a gente tá começando a falar sobre fonte de luz, tá? Acho que o render do rosto tá bonitinho também. Mas ó, começa a dar uma outra cara, ó. E atrair mais o interesse pra cá. Talvez trazer uma costura aqui seja interessante. Aí eu já não conheço o design desse personagem e não sei nem se ele existe, né? Tô falando mais porque... Às vezes é do... O jogo lá. A costura. Alguma outra coisa que enriqueça mais o design, né? Porque ele tem essas cordas em todos os lugares, né? Tipo essa corda que você fez no pescoço e tal. E aqui você poderia trazer algum desses elementos, sabe? Essa flor também dá pra tranquilamente trabalhar um pouco melhor nela. E não é muito não, cara. É só... É só mostrar que tem sombra aqui, né? Tirar essas hard edges muito evidentes. Porque ele tem uma ring light, uma luz de recorte nele tão evidente. E aí num elemento que tá pra fora dessa forma, não tem. Não tem luz nenhuma batendo. Tirar essas hard edges aqui, ó. Tira, tira, tira. Enfim. É uma etapa que a gente fala bastante de, cara, sentar a bunda na cadeira e produzir um monte, assim, sabe? Tipo, e é botar uma musiquinha e avançar a render nos pontos principais, sabe? Obviamente eu falei também sobre desenho, sobre aproveitar melhor a perspectiva. Eu acho que tem muitas coisas que dá pra você puxar, assim, sabe? No desenho também. Mas eu acho que a gente acabou falando mais sobre valor. Enfim. Não, eu fiz o concept mesmo. Ah, tá. Você já sabe minha opinião sobre isso, né? Ou não? Pedro Damasceno. E aí, Pedrão? Uma possível sugestão é, se a ideia é ser um artista de ilustração, evita fazer concepts. Pelo menos enquanto não tem um certo domínio sobre algumas coisas. Uma disciplina já é difícil demais. Exatamente. Essa é a minha opinião, cara. É isso. É isso. Essa é a minha opinião também, cara. Eu concordo 100%, cara. Não faria concept se você quer ser ilustrador. Especialmente de uma... Uma propriedade intelectual que já tem tanto personagem, já tem tanto conceito. Eu acho que você criar o conceito e fazer um splash são dois trabalhos extremamente difíceis que precisam de muito estudo. Se você não fizer um concept muito foda, isso vai transparecer na sua splash, entendeu? Bom, mas essa é a minha sugestãozinha. Mas então eu faria arte sobre personagens que já existem, é que na real seria mais um concept, mas só pra ter um personagem pra ilustrar, sabe? Sim, você faria literalmente uma fanart. Fanart é o melhor jeito de você mostrar pro seu cliente que você entende a propriedade intelectual dele e consegue dominar isso e criar uma peça muito foda pra ele. Você... É o... Só reiterando. Você querer criar um conceito e uma ilustração no mesmo projeto é muito difícil. Não quer dizer que você não consiga, tá? De forma alguma eu quero falar que você não consegue fazer isso. O que eu quero dizer é que é muito difícil, porque precisa de muito estudo pra fazer um concept bem feito. E precisa de muito, muito, muito estudo pra fazer uma ilustração bem feita também. Se você faz um desses mais ou menos, já é... já perde o propósito do portfólio. E se você não tiver interesse de fazer isso pro seu portfólio, por que que você tá fazendo? Tá ligado? Enfim. Acho que é isso, tá? Aí você acaba fazendo os dois meia bomba. Exato. Exatamente. Assim, não que eu ache isso, tá? Mas eu acho que a tendência é que isso aconteça. Isso sem contar o tempo gasto. Arrematou. Cereja no bolo, Júlia. Perfeito, comentário. Você perde muito mais tempo, né? Foca só no que você quer fazer, mano. Foca só no que você quer fazer. Este é o grande arremate pro feedback. Fechou? Simbora. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.